Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de Geografia, nós iremos relembrar o que nós aprendemos durante esse tempo, neste capítulo do livro. Bom, iniciamos o capítulo falando sobre a localização do Brasil no mundo, que o Brasil é localizado na América do Sul, certo? Também vimos sobre os países vizinhos do Brasil, que o Brasil possui 10 países vizinhos, ou seja, são aqueles países que ficam coladinhos ao nosso país, tá? Esses países são a Guiana Francesa, a Guiana, o Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, ok? Vimos também que, apesar de ficar próximo ao Brasil, que o Chile e o Equador, eles não fazem limites com o Brasil, ok? E já falando em limites, né, limites é aquilo que marca, né, um território, ou seja, os limites são aqueles que marcam aonde termina o território de um país e inicia o território de outro país, tá? Ainda falando em limite, né, esses limites, eles são bem marcados. Os limites, eles podem ser naturais ou artificiais, certo? Um limite natural, por exemplo, pode ser um rio, né, que passa, que corta, que marca onde começa um país e onde termina um país e onde começa outro país, ok? Mas também esse limite, ele pode ser artificial, né, ou seja, pode ser construído pelo homem, certo? Um limite artificial que a gente pode dizer seria uma ponte, uma placa, né, que demarca ali o término de um território e o início de outro, ok? Depois que aprendemos sobre os limites, nós fomos para as divisões políticas administrativas de um país, né, do Brasil, né, que o nosso Brasil, né, o nosso país, ele possui 27 unidades federativas, ou ela possui 26 estados e um distrito federal, certo? Também vimos que Brasília é a capital do nosso Brasil, né, do nosso país, né? Também vimos durante esse capítulo sobre os pontos extremos do Brasil, né, que o norte do nosso Brasil, ele vai do Monte Caburaí até o sul que fica o Arroio Chuí, né? Também vimos que do leste, a ponta dos Seixas e a oeste, a Serra do Divisor, tá? Então, esse foi o conteúdo que nós vimos neste capítulo, tá? Só retomamos alguns elementos, né, mais essenciais para vocês realizarem a última atividade deste capítulo, tá? Que está retomando tudo isso que nós falamos agora. Então, lá na página 31 do livro didático de vocês, de Geografia, nós temos aqui uma retomada de tudo isso que a gente falou. O que estudei? Complete os esquemas a seguir com base nos estudos do capítulo, tá? Sobre o Brasil. Então, vocês vão completar aqui. A localização do mundo, né, a localização do Brasil no mundo. Então, vocês vão preencher aqui. Quais são os países que fazem limites com o Brasil? Lembrando que são apenas 10 países. Países que não fazem limites com o Brasil. Depois, vocês vão preencher aqui. Os limites indicam onde termina o território de um país e começa o outro. Exemplos. Vocês vão dar aqui alguns exemplos de limites naturais, tá? E exemplos de limites artificiais, ok? Depois, vocês vão completar aqui com a divisão política administrativa. Lembra lá quantas unidades federativas nós temos? Ou quantos estados e quantos distritos federais? Vocês vão preencher aqui. Depois, tem um espaço que vocês vão preencher com o nome da capital do país, né? Capital do Brasil. E onde está localizada essa capital, né? A capital do Brasil. Depois, vocês vão preencher aqui quem nasce no Brasil é... E por último, vocês vão preencher aqui os pontos extremos do Brasil, né? Qual é? Lembra lá do mapa, se vocês puderem pegar o mapa de vocês, onde tem os pontos extremos. Lá está o nome, né? De cada ponto extremo, né? Qual é o ponto extremo norte? Qual é o ponto extremo leste? O ponto extremo sul e o ponto extremo oeste, ok? Depois de completar essa atividade, vocês vão pra página 32, onde nós temos aqui um mapa mental, ok? O que é o mapa mental? Então, vocês vão preencher aqui, ó. É o mapa mental da unidade Brasil, unidade política administrativa. Aí nós temos divididos em duas partes aqui, que são as unidades federativas e os municípios. Tá vendo que ele vai afunilando cada quadradinho aqui? Por exemplo, as unidades federativas, ele dividiu em três, que são os três poderes. Lembram? Poder executivo, né? Aí depois vem o outro poder que vocês vão ter. O poder executivo é formado por quem? Vocês vão completar aqui. Depois do poder executivo, temos o poder, e aí vocês vão completar aqui. E esse poder que vocês vão completar, ele é formado pelos deputados. E o último poder, que é o poder judiciário, ele é formado por... E vocês vão preencher aqui, tá? Aí, aqui embaixo, nós temos lá os municípios, né? Os municípios também, nós temos dois poderes. Poder, que vocês vão preencher, né? Que é formado por alguém do município e o vice-prefeito. Temos o poder legislativo do município. Esse poder legislativo do município, ele é formado por quem? Aí vocês vão preencher aqui. E temos o último quadradinho que tá explicando assim. O município não tem poder judiciário, né? Como vocês já viram na última atividade passada aqui de geografia. Os juízes são funcionários designados pelo governo estadual, ok? Ainda sobre os três poderes das unidades federativas, nós temos lá, ó. O representante do poder executivo federal é o... Vocês vão preencher. O poder legislativo federal é exercido pelos... Juntos a eles trabalham no... Essas pessoas que trabalham, né? No poder legislativo federal, eles trabalham onde? Que está localizado em Brasília, né? O poder judiciário da unidade federativa é exercido por... Que não são eleitos, mas admitidos por concurso público ou por nomeação do poder... Vocês vão completar aqui. Sua responsabilidade é o quê? Qual é a responsabilidade do poder judiciário, né? Do poder judiciário não, do poder executivo, tá? Então, essas são as atividades de hoje de geografia, ok? Completem, então, as páginas do livro... As páginas do livro didático 31 e 32. Bons estudos pra vocês e até mais!